E aí pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme Cavett do canal Pior Gamer do Mundo e galera, é o seguinte, estamos aqui no nosso modo carreira treinador pessoal, isso mesmo, onde a gente está jogando com o Ajax pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no que vai acontecer no vídeo de hoje pessoal. Hoje teremos um jogo contra a equipe do Erecles, um jogo contra a equipe do Manchester United nas oitavas de final pela UEFA Champions League e um jogo contra a equipe do Zoe pessoal, isso mesmo, teremos o primeiro jogo hoje contra a equipe do Manchester e depois no mês que vem teremos a segunda partida pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nas tabelas galera, em primeiro lugar está o PSV com 45 pontos, a gente se encontra atrás deles com 44 na cola do PSV, então a gente tem muita chance ainda de alcançar essa equipe. Depois tem o Twente com 39 pontos, o AZ com 38 e o Heravan com 35 pontos. Na parte ali de classificação de gols dos artilheiros do campeonato, está o Depey com 13 gols, o Rupperts atrás do AZ com 10, o Fala do AZ também com 10 e o Heravan um quarto do time, não, o Lumo um quarto do time do Heravan com 10 gols também. Vamos que vamos pessoal, dar uma avançada aqui, agora para a próxima partida onde a gente precisa vencer para tentar sonhar em alcançar ainda a equipe do PSV, na verdade estão apenas um ponto na nossa frente, só que é ruim a gente perder pessoal. Aí eu recebi a proposta de mandar a seleção do Peru, vamos recusar a oferta, isso aqui eu posso já excluir tudo, beleza, e vamos avançar aqui para o próximo jogo pessoal. Hoje o jogo é contra a equipe do Ereclis pessoal, pela Eredivis, aí a Copa, o Campeonato Espanhol né, e o Zicovich aqui pelo visto pediu uma chance para mim, pelo visto né, aqui no escritório, vamos ver aqui se ele pediu uma chance. Estou vivendo um ótimo momento no futebol, estou jogando bem, então fiquei meio preocupado de ver que estou no banco, quero ser titular neste jogo. Daí o Zicovich pedindo para ser titular, grande jogador de Zicovich. Vamos jogar a partida então, já que a gente vai ter uma UEFA Champions League na frente daqui a dois ou três dias, e vai ter jogador descansado, vamos usar o Zicovich então de titular pessoal, e dar o Periquinha descansar um pouquinho, para o Periquinha descansar, vamos colocar o Zicovich para cá então. Eu acho que esse aqui é o time certo né, não tem o que a gente mudar mais, e vamos avançar para a próxima partida. Estamos aqui pessoal, no estádio do Ereclis, o Molton Road, pelo campeonato da Eredivis pessoal, que jogo importante. A torcida do time deles e do nosso vieram apoiar, aí a tabela de classificação, a gente está em segundo com 44, eles estão lá em 13º com 24 pontos, um boiola, 24, menininho, eles estão com 24, e lá atrás. Beleza, está aí a torcida deles, os nossos jogadores e os deles estão entrando em campo, está aí o jogador da equipe deles, é Bruns? Bruns, está aí alguns jogadores, belo uniforme da equipe deles, todo preto aí, bem bonito uniforme, está aí o nosso time, aí o Fábio Coentrão, nosso grande lateral esquerdo, o Fábio Coentrão ali do lado dele, o Sean e o Correio, o Joaquim Correia. Vamos que vamos para a partida, a bola sai conosco, rolou a bola, valendo o primeiro jogo do vídeo de hoje pessoal. E o Kistina já tenta, daí Kistina, pegou o goleiro, a bola volta, afasta a zaga de lá. Pintando o cruzamento na área, a bola na área, olha a bomba! Gol! É do Ajax! O juiz deu um gol contra, mas na minha opinião foi gol nosso, galera. O cara tentou tirar e a bola entrou, acho que é gol nosso, mas o juiz deu contra. Olha só o lance, a equipe deles está chegando no ataque, olha o gol! 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 Está impedido, pessoal! Íamos levando o gol, mas já estava em posição irregular, veja só. Só tinha um marcador atrás do goleiro e aí não adianta, pessoal. Se estiver atrás do goleiro tem que ter pelo menos dois defensores para dar condição. E demos muita sorte, agora o DG saiu errado. Na verdade o DG não saiu errado, né galera? Ele saiu do jeito que deu, porque estava ruim a situação ali mesmo. Olha só o time deles no ataque, a bomba, a bola vai para ali de fundo. É tiro de meta para a DG fazer a cobrança. A bola foi longe do gol. Termina a primeira etapa de jogo, pessoal. Por enquanto, 1x0 para a nossa equipe, um gol contra ali do jogador da equipe deles. E nesse segundo tempo vamos fazer umas trocas, pessoal. Vamos colocar o Elgaz no lugar do Kirchner, que está reateando muito no jogo. Vamos dar uma chance para o Duarte no lugar do Correia. E colocar o Serero lá também, jogador da África do Sul, para o jogo, pessoal. Vamos que vamos para o segundo tempo. Agora a bola sai com eles. Vai rolar a bola, valendo! O segundo tempo de jogo. E olha, o time dele já perdeu para o Duarte, que acabou de entrar. Vai fazer o gol do Duarte, saiu do gol. O goleiro bateu, Duarte na trave! A bola explode na trave, vai para a linha lateral. Olhe no lance, é perigona jogada. A bomba, DG! Não, DG! Gol do Erecles! Oh, DG! Oh, DG! Primeiro frango do DG na nossa equipe. Que frangaço do DG! Veja só a pomba! A bola foi entre as pernas dele. E foi para o fundo do gol. DG é o nome da fera! Agora está tudo igual. Um para o Ajax, um para o Erecles. Foi no lance, Zicovich. O toque no meio, olha só o Duarte, ficou de cara para o gol! Para o gol! FATALITY! 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 GO! 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 GOOOOOOOL! É do Ajax Duarte! Tá lá, jovens, de perna esquerda Duarte, é o nome da fera, e desempata o jogo Duarte, faz a festa, meu amigo, faz a festa, Leandro Arte é o nome dele, galera, já vou tirar o time, tava todo no ataque, agora vamos terminar o jogo aqui, narrando pra vocês, e olha só lá vem o time deles com a bola com o Hackers, Hackers, trabalhando com o Coendras, olha só o toque, agora eles vão vir pro ataque, né galera, eles estavam até segurando a bola na linha de escanteio ali, sabe aquela jogada que eles levam a bola ali pra perto de escanteio e ficam segurando de costa? Então eles estavam fazendo isso, vamos ver se agora eles vão fazer, tá aí o lance perigoso, olha só, olha a jogada, sai do gol, deixinha, tira da E, na trave, voltou, Felaílio, tira da E, filha da mãe, fica com a caraca, WTF, moleque, sensacional, pera aí que eu tenho que ver essa bagaça de novo, no último minuto de jogo, reparem bem, a pomba sem goleiro, na trave, a bola voltou, Felaílio, monstro, salva nossa equipe, vitória! Sensacional, fucking now, P, 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 Pelaíne! Vamos, vamos ver como é que ficou aqui, a posta de bola, 54 contra 46, e na avaliação, Daniel Alves foi o melhor em campo, não sei porquê, nem vi ele jogando, e no time deles foi o Nagamukou, caramba, Nigamukou, Nigamukou com 7.5, pessoal, vamos avançar, caraca, mano, esse jogo foi de prender a respiração, esse lance no final foi pra matar cardíaco, pessoal, foi pra matar cardíaco, esse lance no final, Minha nossa senhora, minha nossa, e agora vamos lá, galera, vamos para as oitavas de final da UEFA Champions League, pessoal, contra a equipe do Manchester United, Esse jogo tem tudo pra ser difícil, tá aí o Vidal da equipe deles, daí o nosso time em campo, o Felaílio tá cansado, mas vai jogar, Felaílio, o Felaílio não tem como não jogar, vamos lá, galera, vamos pro jogo! Tá aí, pessoal, o estádio do Manchester United, o World Trafford, para o jogo na UEFA Champions League, entre Manchester United e Ajax, pessoal, olha só aí a tabela, galera, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Real Madrid, Roma, caraca, só time maço, galera, se a gente ganhar esse campeonato vai ser sensacional, mas é difícil a gente desbancar o Manchester, hein, pessoal, Pegamos um time difícil, tá aí, DG, é voltando a jogar contra o seu clube, ele e o Felaílio, né, pessoal, os dois que jogavam no Manchester estão aí para enfrentar o seu ex-clube hoje e defender as cores do Ajax. Vai rolar a bola, a bola sai com a nossa equipe, rolar a bola, pita o árbitro para uma decisão na UEFA Champions League, entre Ajax e Manchester United, e olha o que a China prometeu o WTF no início, WTF, 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 GO, 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 GO Zero para a equipe do Manchester United. Kirchner é o nome da fera. Olha o periquinha. O toque para a Kirchner. Kirchner apostando na individualidade de novo. Ficou de cara para o gol. Kirchner bateu. Gol do Ajax Kirchner. Aumenta a vantagem. O goleiro da equipe do Manchester United não está pegando uma. Kirchner, mas ele bateu muito bem na bola. Kirchner é o nome da fera. Dois para o Ajax. Zero para a equipe do Manchester United. Olha o periquinha recuperando bola. Olha o periquinha. Aposta na individualidade. Periquinha tirou do marcador. Vai fazer o gol. Soltou a bola. O bisolou. Periquinha isolou. Que grande lance do periquinha camisa 24. Correr. O toque para o Susso. Lá vem o Susso. Vai botando na frente o Susso. Tem o periquinha em cima. Olha o periquinha. Está impedido agora. Susso ficou com a bola. Encheu o pé. Bateu para fora. Susso. Teve a chance de aumentar a vantagem. Encheu o pé. Mas botou lá na rua. Olha a equipe do Manchester. De Gea. Grande defesa do nosso goleiro. De Gea. Ele buscou essa bola lá no ângulo. De mão trocada. De Gea é o nome da fera. Veja comigo no replay. Que salto do De Gea. A equipe do Manchester vindo para o ataque. Lá vem o lance. Olha só. A Van Persie. Essa bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta. Quase que a gente leva o gol agora. E termina a primeira etapa de jogo. Pessoal. Por enquanto. 2x0 para a equipe do Ajax. Que jogo que está sendo bom para a nossa equipe. Agora eu vou ter que tirar o grande Fellaini. Porque ele está cansado. Vamos ter que descansar um zagueiro nosso. O Sully aqui. Para não ter zagueiro cansado. E vamos dar uma chance aqui para o Zicovich. No lugar do periquinha. Vamos que vamos para o segundo tempo. Agora a bola vai sair com eles. Vai começar o segundo tempo de jogo. Rola a bola valendo o segundo tempo de Ajax em Manchester United. Olha a jogada. Kirchner. Para fazer um hat-trick. Para fazer um hat-trick. Para fazer um hat-trick. Para fazer um hat-trick. Gol. 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 Kirchner. E que jogo desse craque. Que partida do Kirchner. Que partida do Kirchner. Ele não está desperdiçando. Não está dando chances para o Manchester. Pessoal. Esse jogo é fora de casa. Agora a gente tem vantagem de dois. Três gols fora de casa. Por enquanto. É bom demais pessoal. Caso a gente venha perder no próximo jogo. Dá para perder até por 2x0. Olha o susto. Tem o Zicovich no meio partindo. Livre. Livre. Leve e solto. Zicovich. Vai entrando na área. Puxou para trás. Tirou do marcador. Puxou de novo. Olha que golaço. Olha que o Watafuck. Olha o Watafuck. Gol. 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 É do Ajax. Zicovich. Que Watafuck sensacional. Que Watafuck sensacional. Diz Zicovich. 4 para o Ajax. 0 para o Manchester United. Rafael. Bola na área. DG. Espetacular. Que beleza. DG. A bola ia indo ali para a trave. Até ia na trave. Mas foi grande a defesa do DG. Continua 4x0 para o time do Ajax. Vamos terminar a transmissão então pessoal. Está aos 85 já. Olha a bola cruzada na área. Afasta a zaga do time do Ajax. Vamos lá. Vem Zicovich. Zicovich carregando a bola pelo meio do campo. Lá vem Zicovich. Olha essa marcação do Manchester United. Fica em cima. Zicovich. Vai levando a bola. Não tem um jogador do Ajax para ajudar. Pintou uma falta de muito longe para a nossa equipe. E está aí o Daniel Alves galera. E eu vou meter daqui. E eu vou meter daqui. Vai Dani. 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 Lindegard faz grande defesa. Ele tenta procurar algum jogador do Manchester livre. Não acha. Tem que dar uma bica para frente para o Van Persie. A marcação de Felipe Santana adiantou. Lá vem Sussu. Sussu com ele. Zicovich. Tem Kirchner pedindo. Kirchner omita das mitagens do jogo de hoje. Tentou dar o drible. A marcação afastou de lá. Ele já fecha. Mas a bola volta para o Manchester. Olha que trabalho de bola. Afasta a zaga. Olha o Zicovich partindo livre. Olha o Zicovich partindo livre. Zicovich. Vai fazer. Afasta. Marcos. Grande tirada de Marcos. Pinto o escanteio. Sussu. Vem na área. Sussu. Bota. 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 Bota no gol. Bota no gol. Bota no gol. Olha o gol. Lindegard faz grande defesa. O goleiro do Manchester fica com a bola e dá uma bica novamente para frente. Para ver se ele acha alguém. E achou o Wayne Rooney. Blind. Olha só o Vorgheva. Daniel Alves. Para ele. Zicovich. Olha o Zicovich. Olha o Mito Zicovich. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Penalidade máxima para a equipe do Ajax. Aí é para sepultar com a equipe do Manchester. Aí é para sepultar com a equipe do Manchester United. Vamos que vamos. Galera. Chame eles aí na tua casa. Chame na tua casa aí. Vem DG. Vem DG. Chame o DG aí. Chame o DG que eu estou chamando aqui. Vamos lá DG. Vem meu guri. Vem meu guri. Vem monstro. Vem monstro. Se fizer o gol vai ganhar duas batatas doces e um pote de whey. Lá vem monstro. DG. DG. Partiu DG. Para a bola. Partiu. Bateu. Gol. É do Ajax. Do Ajax. DG. Faz o gol contra o seu ex-clube. Bateu de pé para a direita no canto do Lindegas. Cinco. Cinco. Cinco para o Ajax. Zero para o Manchester United. DG é o nome da fera. E vamos lá que não acabou ainda. E rola a bola de novo. Lá vem o Manchester com o blind. Blind. Termina o árbitro. Vitória espetacular. Uma vitória histórica. Para colocar no DVD do Ajax. E olha o Kishina. Nota 9.1. Kishina mitou. Mito mitoso. O DG também 8.2. E o Zicovich 8.1. Que jogo sensacional. 55% da pote de bola para eles. E mesmo assim a gente conseguiu ser superiores. Somos superiores. Ah moleque. Que delícia de jogo. Cara. Vitória 5 a 0 pessoal. E tem coisa no escritório. Acho que é o Zicovich agradecendo. Vamos ver. Zicovich aí. Tenho certeza que estou em boa forma. Por isso agradeço por me escalar chefe. Beleza Zicovich. Vamos que vamos ver se tem um emprego para mim galera. Não existem vagas nesse momento. Tranquilo. Belezinha. Vamos que vamos aqui dar uma olhada. Não. Nem precisa dar uma olhada né galera. Tem mais uma partida ainda. O Milko está esquecendo que tem o jogo contra a equipe do Joey. Ah. DG não é bem recebido pela torcida do Manchester United. Mas tudo bem. Ele fez até gol. Ah moleque. O DG está mitando cara. Eu queria até ver essa notícia aí do DG. Não tem como ver. Cadê as últimas notícias. O clube. Cadê o DG? Aqui ó. Foi o Ajax que reivindicou a vitória na última partida da competição do Champions League este ano. Em uma partida tensa bastante equilibrada no papel. A equipe triunfou sobre o Manchester United por 5x0. Jogar no estádio do seu time sempre traz hostilidade dos torcedores. Este jogo não foi diferente. Apesar de ter sido o principal alvo DG. Não gostou da partida. O principal alvo DG gostou da partida. Dizendo. Foi bom voltar para este estádio. A recepção da torcida não foi das melhores no geral. Mas tinha alguns bolsões de torcedores que me mostraram a apreciação. Está aí o DG. Vamos que vamos ver aqui a avançada pessoal para jogar contra a equipe do Zoey galera. Hoje contra a equipe do Zoey dentro de casa. Vamos jogar de vermelho. Ele joga de azul. E vamos tirar o Susso. Olha o Susso cansadão aqui ó. Susso cansado no meio de campo. E o Serenho está em má fase mano. Então vamos botar o Duarte aqui. Então vamos descansar esses jogadores que estão um pouco cansados. E o Barbo está um pouco cansado. Tem alguns jogadores muito má fase aqui. O Zicovich está um pouco cansado. Deixa o periquinha. Beleza pessoal. Vamos que vamos para a próxima partida. Está aí pessoal. O jogo na Amsterdã Arena. Entre Ajax e Peck Zoey. Que jogo que vai ser bom hein galera. Que jogo que vai ser tenso. Temos que ganhar. Estamos em segundo lugar com 47 pontos. A equipe do PSV ganhou na rodada de hoje. A gente está com um jogo a menos. Então se a gente ganhar. A gente continua com aquela desvantagem de apenas um ponto. Mas precisamos ganhar. Para não deixar essa desvantagem aumentar para 4. A bola sai com a equipe do Zoey. Vai rolar a bola. Rola a bola valendo. O terceiro e último jogo do vídeo de hoje. Olha o periquinha. Olha o periquinha. Que ficou na reserva. Que não brilhou no último jogo. Vai fazendo grande jogar. Está pitando o atafuck do perica. Olha o perica. Encheu o pé. Pegou o goleiro. Voltou. Olha só o Kirchner. Opa, seu juiz. Ah, e a bola vai para a linha de fundo. É escanteio para a nossa equipe. Periquinha brilhando. Periquinha brilhando. Olha a bola na área. A bola sobrou. O Fábio Coentrão pode bater. Olha a equipe do Zoey. É perigo. Lance pode pintar o pênalti. É pênalti cometido por Fábio Coentrão para a equipe do Zoey. E agora a estrela de De Gea tem que brilhar. A estrela de De Gea precisa brilhar e muito. Veja como o Fábio Coentrão errou a bola. E aí tomou aquele bote sensacional. Aquela... Não, na verdade acertou uma pegada sensacional no jogador do Zoey. E agora vai De Gea. Brilha, De Gea. Brilha, De Gea. Brilha, De Gea. Olha só a bomba para fora. Perdeu a chance do jogador do Zoey. A torcida do Ajax meteu pressão no caldeirão. E o jogador do Zoey tremeu na base. E foi para fora o chute. Olha o Perica. Lançamento para o Sereno. Pegar de primeira o Sereno. Meteu o pé. WTF? 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 Goal! Do Ajax Sereno! Que gol da nossa equipe. De perna direita. Um voleio perfeito de Sereno. Que está em Mafazi e faz esse gol para sair dela. Para sepultar essa Mafazi Sereno. É o nome da fera. Olha só a equipe do Zoey. De Gea brilha, De Gea brilha. Salva a nossa equipe. O De Gea e agora o juiz deu uma falta que eu não entendi agora. O juiz deu uma falta que eu realmente não entendi. Creio eu que tenha sido falta. Não sei. Mas vem Rudolf para a bola. Rudolf é nome de viado, né? Desculpa se tem algum Rudolf olhando. E ele bateu em cima da barreira. Na verdade Rudolf não é nome de viado. Desculpa. Rudolf é nome de mordomo. Rudolf, venha trazer o carro, Rudolf. E lá vem bola na área. Olha a bola na área. Vai daí que é tua, De Gea. E vamos transmitir esse final de primeiro tempo. Perica vem com a bola dominada. Carrega. Toca. Olha só. É o Gaze. Toca no meio. Lá vem Serero. Serero carrega a bola. Serero é o torno do golaço. E termina a primeira etapa de jogo de por enquanto. 1 para o Ajax. 0 para a equipe do Zoey. É isso que o futebol é extraordinário, pessoal. Há um jogo atrás a gente ganhou no Manchester United. No World Trafford de 5 a 0. E hoje dentro de casa estamos tendo dificuldade para jogar contra a equipe do Zoey, pessoal. Por isso que o futebol é esse esporte tão apaixonante. Que sempre é surpreendente e não tem uma regularidade. Vamos lá. Rolando bola. Valendo o segundo tempo de jogo de Ajax 1. Zoey 0. E o Elgazi tenta o lance. Olha o Elgazi. Olha o Elgazi. E a bola foi tirada de lá. Pintou uma falta para a nossa equipe, pessoal. Pintou uma falta para a nossa equipe. O cartão amarelo, no caso, foi para o Fischer, para algum outro lance. Mas pintou uma falta boa para ele. O mito. Daniel Alves vem para a bola. O monstro dos Wattfuck de falta. Vem Daniel Alves para a bola. É meio ruim a posição. Mas dá para fazer alguma coisa. Lá vem Daniel Alves. Partiu Daniel Alves. Bateu essa bola. Passa muito perto do gol do goleiro. Subiu um pouco mais do que deveria. Mas foi muito perto o Daniel Alves. A bola botada na área. DG. Salva a nossa equipe. E o DG atravessou a rede. O DG ficou tão indignado que ele foi lá para dentro do gol. E atravessou a rede. Falou assim, para mim chega. E tem uma bola dentro do campo agora. Ah, tá. Aí sim o Fabricão entrou. Olha o Fabricão entrou rolando a bola aqui para baixo. Vai pintar o escanteio. Vamos transmitir o final de jogo. 83. Pode pintar o gol. Um fatality da equipe adversária. Lá vem bola na área. DG. E a mito mitoso fica com ela. E põe no chão o DG. Olha só o DG. Lançamento procurando ele. Zicovite. A marcação tirou. Voltou. Forgévera. Força. Força e pedido. Pedido, pedido, pedido. Não corre, não corre, não corre. Isso. E aí o goleiro sai jogando. E lá vem ele. Van Rintun. Olha só. É o Gaze. Saimac. A marcação aperta. O toque na frente. Lá vem a equipe do Zoé. Tentando no finalzinho responder. Bola cruzada na área. Está livre de marcação. DG. Espetacular. Vai DG. Vai DG. Ai caramba. Eu não estou acertando esse passe. Lá vem o lance. Olha a equipe do Zoé. A marcação está fora de lance. Olha só. Tira daí. Afasta a saca da equipe do Ajax. Fischer domina ela. Olha o Fischer. Lançamento para o Serero. Serero. Dominou a bola também. Serero. Dominou esquisito. E a bola fica com a equipe deles. E lá vem o Zoé. Olha só. Olha o Zicovich. Fechou bem. Lá vem o Zicovich. Carregando a bola para o ataque. Zicovich. Tem marcação livre ali. Está sem marcação no meio. Ele vai forçando a jogada. E perdeu a bola. Perdeu o tempo de jogo. O Juiz já pode finalizar. Termina a partida. Vitória da nossa equipe. Vitória importante. Vitória boa. A gente precisava alcançar a equipe deles. Eles tiveram 59% de posse de bola contra 41. E o melhor em campo foi o goleiro DG. Com nota 8.5. DG amitando. Esse DG é bom demais, pessoal. Melhor contratação que eu pude fazer, hein, cara. Melhor contratação que eu pude fazer nos goleiros, né, meu irmão. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Como é que ficou aí a temporada. Vamos dar uma olhada aqui. Na tabela, galera. Estamos em segundo ainda com 50 pontos. E o PSV na frente com 51. E lá atrás do Twente com 40 pontos, pessoal. Vamos dar uma olhada na UEFA Champions League. Aí, ó. Está vendo que eu já apertei o botão para trocar de tabela. Mas não troca, galera. É demorado, ó. É meio bugado essa UEFA Champions League aqui do FIFA. Eu não sei por quê. Está aí. Agora sim. Está aí os jogos. Primeiro jogo lá 5x0 para mim contra o Manchester United. O Manchester City fez 2x2 com o Wolfsburg. O Borussia Dortmund perdeu para o Real Madrid de 2x0. E o Paris Saint-Germain ganhou da Roma de 2x0, pessoal. E esses foram os primeiros jogos, né, galera? Tem um jogo de volta agora. Vamos dar uma olhada nas estatísticas dos jogadores. Em primeiro lugar aqui no campeonato holandês, o artilheiro é o Depey. Nas assistências é o Mokhtar do Twente. E na Champions League, vamos dar uma olhadinha aqui. Esperando destravar aqui para o lado. Vamos lá. Euroleague é o Zogba, mas isso aqui não interessa para nós. Quero ver a Champions. Está aí. Cristiano Ronaldo, artilheiro em primeiro lugar com 7 gols. Depois o Monteiro com 6, o Van Persie com 5, o Luiz Adriano com 5 e o Tevez ali com 4. E no nosso time, quem é que aparece aí? Ninguém aparece. Está ali. Tudo aí embaixo ali, o Ajax. Todo mundo com 3 gols. Serero, Fischer, Kirchner e Correia, pessoal. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Espero contar com o like de vocês. Aquele apoio. Muito obrigado a vocês que têm me apoiado. E eu queria que vocês dessem mais likes aí para ajudar o vídeo na divulgação. Beleza? Se não é inscrito, se inscreva. Se não me tem no Facebook, me adiciona aí na descrição. Aquele abraço para vocês. E falou! Fui! Fui!